O que é o Fernando Ferreira? Boa tarde, estou aqui com o Fernando Ferreira, ele é diretor técnico da empresa elétrica. Ele vai nos mostrar a principal novidade da empresa aqui na FEMAF 2011. Bom, essa máquina é uma novidade nessa feira, e ela veio para ocupar um espaço que uma máquina nacional deixou de ser fabricada há uns 4 anos atrás, que era uma máquina que todo empresário do ramo de eletroerosão conhece, que é a IG Máquina. Então nós estamos com esse modelo, que é uma máquina de eletroerosão por penetração, forte e médio dos tipos de máquinas desse modelo, e ela usina o material por descarga elétrica. A máquina tem algumas características modernas, apesar de ser uma máquina convencional, ela tem via linear com gaiola de esferas, uso de esferas, isso faz com que o cliente trabalhando com peso sobre a mesa, uma peça muito pesada, ele consegue mover a mesa em um movimento leve, também garante certa precisão. Fernando, por ela ser 100% nacional, qual que é o principal benefício do comprador? O principal benefício é porque as peças são nacionais, são peças importadas, é que geralmente a máquina de eletroerosão, quando dá problema, as peças importadas demoram para chegar, e sendo nacional nós temos tudo aqui, então o tempo de manutenção é muito rápido. Além de ter muitas pessoas já do ramo técnico, que conhecem bem esse tipo de máquina. Entendi. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Denis Oliveira, Paranem Soluções, direto da Feimaf 2011. Tchau, tchau.